Bem-vindos a mais um Política com Palavras, especial autárquicas. Hoje o nosso convidado é Emanuel Oliveira de Sousa, candidato do Partido Socialista à Câmara Municipal de Aveiro. Bem-vindo. Enfim, eu tenho muita curiosidade sobre si e salta-me logo à vista a sua licenciatura em Teologia. Não é uma questão de fé ganhar a Câmara de Aveiro? Bom dia, muito obrigado pelo convite. Também é uma honra poder estar nesta conversa. Sim, tem essa componente, de facto. Mas, enfim, fé, mas convicção também. Com aquilo que, de facto, é a dinâmica da fé. Porque não pode-se contar em mitos ou em entidades superiores. Isso se materializa com muito trabalho. Portanto, a fé é a concretização de muito trabalho pragmático e é isso que se trata. Nós iniciámos estes cursos há quatro anos, essencialmente, e acidente por promissão, fui candidato e mantivemos com uma equipa nos órgãos do partido. E foi assim que, chegados aqui, entendemos que seria importante a mesma, ou a recandidatura, a mesma pessoa a liderar este processo. Pela visibilidade, porque isso foi como criador na operação. E, pronto, é um percurso, mais ou menos, natural. Isso nos temos permitido fazer um trabalho para que o PS se inserir. E cá estamos. Portanto, estamos com essa fé alicerçada em muito trabalho. Há um dado também muito curioso, enfim, dentro do Partido Socialista, porque isto é um partido muito plural, com muitas tendências, com pessoas vindas de muitos lados, e há uma tendência que foi perdendo com o tempo alguma influência, mas é uma tendência sempre muito presente, que é a tendência católica dentro do Partido Socialista, que é uma tendência, ainda há pouco tempo contei a história de Mário Soares, que gostaria muito que Frei Bento Domingos fosse fundador do Partido Socialista. Acabou por não acontecer. Portanto, aqui, Manoel Oliveira de Sousa acaba por corporizar um bocadinho esta tradição do Partido Socialista. Sim, nessa sequência, sinto-me, de facto, um humilde elemento nesse caminho que tem na relação com a Igreja Católica e entre os católicos e o Partido Socialista tem já muitos, muitas marcas históricas, não é? Inclusive, e o comando Mário Soares e aquilo que foi o Víncio de Abril, a relação com os mártires da pátria, com o cardeal António Ribeiro, portanto, nessa marca toda, ou até a Capela do Rato, onde alguns, não só do Partido Socialista, mas estiveram envolvidos, como bem sabemos. Mas, essencialmente, neste percurso, eu destaco, eu chego ao Partido amadurecido na vida e, portanto, já com uma opção em relação àquilo que é a declaração de princípios. E ele, estressado nesta relação com o catolicismo, no paralismo que encontro de autenticidade perante a sociedade, na construção que se quer, no pensamento social da Igreja. Portanto, vejo aqui, foi assim, que poderia ser outro qualquer, mas o Partido Socialista, aquilo que é a sua carta fundamental e a construção, ao longo do tempo, não só o Partido Socialista agora de 20, mas logo no final de 19, atual, nós entendemos que é aqui que podemos dar um contributo para que o mundo seja um pouco melhor. E nessa análise paralela, entendi que seria o melhor partido para que, como se tem verificado, e eu reproduzo aquilo que disse o nosso secretário-geral no Congresso, é só um destaque. O Partido Socialista tem esta forma de estar a encarar os problemas. Dizia o António Costa, às crises nós respondemos com solidariedade e isto é muito importante para fazer aqui a síntese do meu caminho e da minha colaboração e participação na vida do Partido Socialista. Por exemplo, também pelo que o Papa Francisco tem feito enquanto Papa no Vaticano. Manoel Oliveira de Sousa, há quatro anos teve um resultado que não foi um resultado suficiente para tocar em causa a liderança de Ribao Esteves e do PSD, mas o Partido Socialista aumentou os seus votos de uma maneira clara, apesar de não ter aumentado o número de vereadores, mas aumentou os votos. Quais são as suas expectativas para as eleições? Nós, como disse há pouco, fomos crescendo. Tínhamos essa base e fomos crescendo, sobretudo, naquilo que podíamos concluir de pessoas, como é próprio no PS. E a Comissão Política, portanto, não foi o Presidente, foi a Comissão, no debate interno. Nós, para darmos a haver uma proposta que aval e ganhadora, temos de abrir ainda mais aquilo que é a participação na vida do Partido. E foi isso que fizemos. Portanto, fizemos um trabalho de ir ao encontro de cidadãos, de ir ao encontro de outros partidos, de ir ao encontro das pessoas que não parámos, isso que nas outras atos eleitorais europeias, presidenciais e nas legislativas, verificou-se. Portanto, significa que um trabalho sério, dedicado, dará frutos. E, portanto, foi isso que fizemos. Fizemos convergir uma coligação que tem esta particularidade, e o nosso deputado e mandatário, resumiu muito bem. Isto é uma plataforma de vontades para dar à Aveiro aquilo que é próprio do PS na construção do município de Aveiro. Portanto, a nossa expectativa, claramente, é para ganhar. Estamos com os pés bem assentos na terra, como dizer, de muita expressão, mas com esta convicção de que os resultados vão dando de alento e alimentando, junto dos eleitores, a vontade de mudar. Portanto, firmemente, estamos para ganhar a Câmara este ano. Uma das... Salta à vista aqui é uma colaboração mais estreita, uma colaboração mais estreita, uma parceria efetiva com o PAN. Isso equivale também a uma preocupação ecológica, ambiental, olhar para a cidade, mas olhá-la numa dimensão do futuro, com temas que interessam às pessoas no futuro, ou uma camada mais jovem da população. Exato, exato, é isso mesmo. O PAN aparece não só por agora uma oportunidade, mas logo na noite eleitoral de 2017, o PAN foi ao nosso ponto para nos dar um abraço. Há uma relação, e tinha uma forte convicção na altura, que nós queríamos a melhor proposta para Aveiro. Portanto, se havia uma relação pontual, estritamente, algumas ideias, o PAN ainda não estava em Aveiro, na altura, num encontro fortuito, sugeriu que era preciso construir no canil municipal, o que havia na altura de parceria com o Bilho, que terminava ali, já estava anunciado, e havia ficado sem resposta. E eu não esqueci esse assunto e levei a uma reunião de Câmara. E os responsáveis do PAN, na altura, disseram, este cabalheiro se calhar é sério. Foi assim que começou uma conversa há cinco anos. E, portanto, fomos estreitando os laços de convicções muito fortes para o município e para a cidade. Aquilo que é o trabalho e a posição, a linha orientadora, política do PAN, tem essa pretente de responsabilidade, tem essa pretente, como nós sabemos, digamos mais, ecológica, e tem o cuidado pelo animal, pelas pessoas, pela empresa, pelo animal. E são tudo áreas em que Aveiro é necessitário, efetivamente. Foi fácil de combatir. Mas, mais que o PAN, outros partidos, que não formalmente estão connosco, portanto, regularam o seu apoio, até as intervenções connosco, pequenos partidos, por vontades. E o Movimento Cidadãos, desde logo em duas freguesias, muito importantes para o município, que é o caso da Senhora, a Loura Ibera Cruz, quando o Movimento Cidadão Federal, que estava disposto a concorrer aos municipais, junta-se a nós e lidera, o seu líder lidera a nossa lista, lidera, mantém uma autonomia, um independente a liderar uma lista da coligação. Mas em São Bernardo, por exemplo, nós temos uma lista de independentes, onde outro dado muito interessante, aliás, uma experiência que, na altura, com o Dr. Norberto Souto, já tinha acontecido em 2001, apoiar o ex-presidente da Câmara, na altura, presente junto, Helio Maia, nesta freguesia São Bernardo, apoiou, e eles ganharam lá na altura em 2001. Passados 20 anos, é numa conversa de proximidade, também nesta construção coletiva, que o Dr. Helio Maia diz, nós fazemos aqui uma lista de independentes para esta candidatura. E, portanto, estamos nessa boa relação, não é o Dr. Helio Maia é o candidato, não é o Dr. Helio Maia, logo a entender-se, mas um até nosso mandatário para o Dr. Helio Maia é o candidato, e portanto há aqui uma boa ligação de disponibilidade. São bons sinais, não é? São bons sinais. Se ganhar as eleições, o que é que as pessoas podem esperar de haver para os próximos anos? Que haver é que vão ver daqui a 4 anos, daqui a 10 anos? Nós temos mapeado aquilo que é o programa e aquilo que tem sido o trabalho, portanto, o tal contínuo, para uma resposta e o diálogo. Porque há coisas que têm de ser já. Portanto, no dia 27 de setembro, com aspas, não é evidente, nós já temos resposta mais à frente, mas com essa data simbólica, no primeiro dia, temos de responder a situações muito concretas que estão perdidas, adiadas, e se desinteressaram delas, à cabeça das pessoas. As pessoas necessitadas nos seus serviços mais elementares, os serviços de proximidade. E não é um título, é uma realidade. Nós não podemos permitir que haja fecho de escolas em freguesias, onde vai aumentar a periferização, como se chama dizer, no caso de queixo e nariz. Não podemos permitir isso. Depois, as questões da saúde, aquilo que é o balcão do cidadão, coisas muito simples, um multibanco, vamos a falar destas coisas que a 10 quilómetros da cidade não existem. E isso tem acontecido nos últimos anos, em a ver. O censo revela isso. Há de freguesias, volta do núcleo urbano, têm um aumento de população, todas as outras perderam população. Nós estamos uma hora, o lugar mais distante, uma hora em transporte público. Só que o transporte público, que é outro fator, a mexer, exatamente, demora uma hora e meia. E o transporte público está direcionado essencialmente para escolas. Não pode acontecer. Portanto, este serviço de proximidade, atendendo às pessoas, aquilo que todos os dias estão a pedir, ouvi-las e encarar as suas vontades, através da divulgação de competências também na junta, é um primeiro vetor imediatamente. Portanto, proximidade, proximidade e estreitar essa proximidade com quem está. Exatamente. A habitação, que há, estão imensas devolutas e excessos e caros no centro da cidade. Portanto, o transporte e a habitação são aqui uma combinação perfeita. Portanto, nesse núcleo de responder imediatamente. Depois, evidentemente, que temos a médio prazo, isto é, o prazo de um mandato, as coisas não se fazem nem para o outro, de criar um conselho com mais conselhos. Isto é ter uma visão estratégica, onde a juventude, o conselho da juventude não está sequer a funcionar. Portanto, uma ilegalidade assumida em Assembleia Municipal, o que ela não tem. O conselho estratégico para o turismo, o conselho estratégico, depois daí deriva, como é óbvio, plano de ação. É outro vetor que nós queremos a médio prazo, estabelecer no plano de cura e anual. Imediatamente também, construí-lo já, mas temos que mais tempo envolver todos para chegarmos a essa divisão do conjunto, onde é que queremos já, daqui a 4, 8, 10 anos. E surge o terceiro núcleo de trabalho que queremos muito desenvolver, que é dar resposta a questões-chave. No caso da Lota, onde não queremos que seja um empreendimento turístico para afastar as pessoas daquele espaço verde, em relação com a RIA, mas sim, um espaço onde todos possam estar e nos ocluir, através de um centro educativo e de edificado, que preserva a relação com as salinas, em relação com a RIA. É o caso dos serviços municipais que estão, há muitos anos, desde o tempo de Alberto Souto, já antes, para o doutor Girão, que estão no centro de congressos, portanto, estão provisórios já há muito tempo. É o caso da construção da cidade nova, que é aqui à volta de Aradas de São Bernardo, na ligação em vias dedicadas para modos suaves, que devem ver com a sensibilidade e com o grupo. É o caso da, agora, Avenida da Europa, que é uma via rápida no centro do município, que nós queremos transformar numa avenida para as pessoas, na relação com o automóvel. É o caso da qualificação daquilo que há pouco a ligação no que respeita à oferta turística. Não podemos ficar no rio só a vir um par de horas, dar uma volta no municeiro. Temos que essa construção seja um diálogo permanente com a cultura, com a universidade, com a cidade do município, nas variadas propostas. Claro que há a cabeça, a proposta também ecológica, etc. Portanto, os três núcleos são esta a nossa preocupação. Inmediato, as pessoas serão sempre a realidade e o centro da nossa vida diária. Depois, esta preocupação mais coletiva que temos de envolver todos para tomar as boas decisões de todos, apesar de aquilo que teremos no nosso programa. E, no terceiro, aquilo que é mais de médio e longo prazo, que implica a população e negociação de várias propriedades, universidades públicas, para termos a ver melhor com o nome do nosso mandato. Três questões rápidas para terminar. A primeira, olhando para o executivo da Câmara da Averbe, tanto nestes quatro anos como nos quatro anos anteriores, onde é que Rival Esteves falhou verdadeiramente como Presidente de Câmara? Do nosso ponto de vista, Fábio, é uma das respostas. O primeiro, não gostar de Averbe. Gosto de Averbe, gosto de Averbe, na relação de ouvir e de incluir. Portanto, esse não gostar leva a um outro, que é o de respeito dos outros, dos indivíduos, pelas instituições. Isso é fenológicas de ganho de eleições. Esquece-se das pessoas, ignora-as, não é com uma dialética de energia. Gosto de Averbe, até sombriar o nosso, portanto, um lugar feio, que disse, à primeira, gostamos, às pessoas que tiverem sendo de anos. Só três momentos que dizem. Esta é uma leitura que revela aquilo que é uma pessoa, que estimamos, já que trabalham na vida de milha, onde não há dúvida que têm um conhecimento grande destes anos todos, do lado de Altar, mas trabalha isto e o melhor sempre. A relação com as pessoas e o cuidado diário com os coletivos das pessoas. O outro é o de Averbe, é a Tónia, é constante, é o de Averbe. Daí vem também a consequência desse primeiro eixo do seu programa, que é reinventar um conceito de proximidade com as pessoas, que vem um pouco daquilo que está, da forma como define este poder de limar os tefos. Entendi bem, não é? É, bem, depois só esta tónica, também é justo dizer. Nós, há quatro anos, começámos com um movimento chamado Diálogos Cooperativos e nunca parámos, mesmo em pandemia. Portanto, o que nós estamos a dizer é o reflexo daquilo que é o sentido do PS, o sentido do PAN e dos cidadãos, que nos reunimos neste projeto, nesta plataforma, mas é aquilo que as pessoas diariamente nos diziam nesta plataforma ou outra de Diálogos Cooperativos, quer online, quer presencial nas freguesias, onde é claro, é conhecido que os Diálogos Cooperativos são uma marca que nós estabelecemos e não era com o intuito de depois fazer um programa eleitoral. Era com o intuito, inclusive na pandemia, de forma discreta e sem campanha social, ajudar. E fizemos o PS, juntou-se com o ponto de solidariedade e foi um ponto que tem mais precisado e entregou, ajudou, esteve, para além das ideias e da vida pública, que se exija um partido. Portanto, isso também é honra e as pessoas reconhecem que a proximidade faz também com descrição. Quem é mão direita não sabe o que faz isso. A segunda e penúltima questão tem a ver com um tema fundamental para o nosso futuro coletivo, plano de recuperação e resiliência. O Primeiro-Ministro, mesmo no Congresso do passado fim de semana, falou muito sobre esta oportunidade que o país não pode desperdiçar, nomeadamente os autarcas não podem desperdiçar. Está aí com melhores condições para aplicar os apoios e investir bem o dinheiro do que rimam os tempos? Sim, porque passa e muda. Mas pelas razões que fizemos há pouco, é evidente que olhar para este investimento na perspectiva de o rentabilizar o serviço das pessoas, é logo uma diferença enorme. Um pilar que a sociedade digital, nós temos no princípio, e se pertencia nacional e internacionalmente nas novas tecnologias, e nós não temos uma rede definida de internet. Temos apontamento, por exemplo, que se dá para o município. Todo município, não foi a salvação. Então, por vezes, são baixos. Portanto, na sociedade digital, quer na educação, quer nas unidades onde é necessário para uma município digital cada vez mais desenvolvida. Depois, naquilo que é determinante na saúde, e também temos aí a ampliação do hospital, o centro de atleta clínico, onde gostaríamos de ver parte desse investimento aplicável. Na reformulação da estrada nacional de 185, que é entrada sul à vez, e do Conselho no dia dos transportes públicos, fazer um caminho na ordem da sustentabilidade. Muito bem. Nós estamos com alguns problemas aqui nos últimos... nos últimos dois ou três minutos de som, mas para nos despedirmos foi um prazer falar consigo. Muito boa sorte para 26 de setembro. E termino com o óbvio. Quando pensam em Aveiro, o que é que lhe vem à cabeça? Inmediatamente as pessoas de Aveiro são os que mais precisam. Esta coesão social no município, que é tão rico, que é tão dispa, se fizéssemos um circuito de encontro com as pessoas, íamos à história do nome de Aveiro e da Mamboa, íamos ao Portilha, íamos à pateira do Cabral e do Requeixo e íamos tão próximos. Me parece que estamos num homem comum, não desenvolvido. Esta correlação de pessoas, dar-nos a oportunidade de serem vivos na sua terra, é um prazer. Foi um prazer. Muito obrigado e até breve, enfim, e provavelmente estaremos juntos já como Presidente da Câmara da Aveiro. Muito obrigado, Luiz. Um prazer também. Muito obrigado. Um abraço. Muito obrigado. 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 Legenda Adriana Zanotto